E aí pessoal, tudo bom? Bom, estou fazendo esse vídeo aqui bem explicativo para vocês conforme o pessoal tem pedido muito qual que você tem disponível qual que você tem disponível vai ser complicado a gente ficar todo momento fazendo então eu tive uma ideia aqui e eu vou fazer semanal tá bom? então o que eu mostrar aqui você anota num caderno e depois você vai lá no nosso site chamado muraiplantas.com e olha lá a flor que eu mostrei a muda aqui que está disponível para a gente fazer a consulta de frete então o site não está funcionando por enquanto hoje, dia 18 de 11 de 2020 então marca bem essa data hoje 18 de 11 de 2020 então o próximo eu vou fazer esse vídeo ele vai ficar válido não para esse sábado até o sábado que vem aí no sábado que vem a gente faz um outro vídeo falando ainda tem essa, essa, essa devido a gente não está enviando pelo correio nós estamos usando o transportador então nós vamos fazer o envio a cada 15, 20 dias porque da onde eu moro até a transportadora são 6 pedágios e mais 200 quilômetros de ida e volta então só tem que pensar bem antes de sair de casa para fazer isso então a gente vai acumular pedidos e vai tirar tudo de uma vez só e quer dizer nós vamos tirando e depois nós vamos embalar e mandar uma vez cada quinzena ou a cada três semanas mais ou menos bom, esse lote aqui são a Cindy nós temos alguns exemplares para enviar dela tá esse é o tamanho que vocês estão vendo aí elas estão num pote 15 todas estarão num pote 15 na realidade tá então esse é o tamanho da muda olha lá no código 31 nós só temos essas quatro unidades código 31 quatro unidades no código de número 2 né que é a Pulp Pink eu vou ter uma, duas, três, quatro unidades que dá para convém enviar essa eu não posso enviar ela está murcha e essa também elas já estão recuperadas mas eu não vou enviar então a gente não vai contar elas por enquanto depois teremos esse lotezinho de 7H tá você vai acompanhando aí ó esse lote de 7H são mudas já bem grandinhas e ela também vai estar sendo comercializada logo em seguida vocês vão às vezes ouvir muito isso durante dos próximos vídeos falando ah, qual que está boa qual que não está então esse aqui a gente tem um código 19 para venda esqueci de mostrar eu tenho uma código 7 somente uma código 7 tá só tenho essa código 7 essa é a última essas aqui ainda nós estamos esperando crescer um pouco mais eu nem vou falar os códigos delas estamos aguardando crescer um pouco mais para poder enviar MG1 tenho essas duas unidades tenho também uma unidade de LM22 que é essa aqui não é essa só tenho essa unidade Black Steel Black Steel eu tenho duas unidades de Black Steel essa aqui tá bom e aquela ali ó essa aqui que aguenta envio R19 R19 eu tenho que aguenta envio essa unidade ela ficou caída então ela virou um pouquinho aqui e aquela unidade ali ó aquela lá tem um galinho que precisa podar mas ela está curta ainda precisava ficar um pouquinho maior para envio então tem essas duas unidades de R19 tinha muito ácaro nela mas a gente já passou veneno pode ver que já foi aqui na cabeça dela pode ver que já aliviou bem vai ser fazer mas antes de enviar é feito o tratamento novamente das códigos 74 que é aquela escura né aquela preta simples eu tenho quatro unidades dela uma, duas três e quatro unidades cinco dá para mandar até essas cinco unidades aqui seis, seis unidades dá para enviar elas a código 80 eu só tenho essa unidade aqui essa só tenho essa que aguenta e envia se fosse para um dentro do estado de São Paulo se aquela se eu não tiver mais essa a gente consegue mandar dentro do estado de São Paulo alguma outra daquele porte tá mas o ideal seria isso aqui código 91 código 91 tá dessa código 91 eu tenho uma, duas, três quatro exemplares aí para enviar aí M9 eu tenho né tá tudo cheio de flor muito bonita M9 sempre carrega né mas eu só tenho esse exemplar aqui para enviar triplo flamingo um, quatro, três eu tenho uma duas três quatro quatro unidades para enviar da triplo flamingo a TS-60 eu tenho essa essa e aquela ali tá então eu tenho três unidades TS-60 traço sete eu tenho duas que é essa aqui vamos lá chegar lá perto ó traço sete eu tenho essa tá bom e dá para mandar essa também que ela está bem madura são duas unidades depois eu vou ter a código 97 código 97 eu tenho essa tá então tem mais é aquela ali também tá bem bonita são duas unidades muito legal essa também dá três olha o tamanho do caudex bem bonito código 222 eu tenho ali ó com botão uma, duas três unidades aí tranquilamente essa aqui é uma 7D tá bom tenho essa unidade de 7D e tenho também o Sola o Sola 2 né essa aqui eu tenho três unidades de o Sola 2 essa aquela ali e aquela lá bom esse lote aqui é de L11 tá bom tem bastante dela L11 tem muitas L11 para poder enviar aí quem quiser aproveita né quem gosta da L11 muito bonita muito bela aproveita aí que é muito bonita esse lote aqui é de Egg Hole nós estamos aguardando aí elas sempre ficarem num tamanho legal para poder enviar sem problema passar um cachorro aqui é um milhão então tem esse lote aqui é grande mas a gente só vai enviar a partir desse tamanho aqui assim eu tenho um lote de TS-44 tem uma, duas, três quatro unidades de TS-44 eu tenho duas unidades de Patuma tem bastante mas para enviar eu só tenho duas unidades desse porte aqui 172 Patuma bom Diamond Ring DR Diamond Ring tá eu tenho uma unidade uma a Kawai eu tenho uns três exemplares desse aqui tem esse aqui tá vindo com botão tá para abrir essa uva 624 eu tenho duas unidades bom para quem conhece a 316 eu tenho essa unidade aqui e aquela ali e olha que interessante bem no rumo do meu dedo tem uma lagarta tá comendo lá a lagart mudei aqui a lagartinha terrível então 316 eu tenho duas unidades e tenho duas unidades da roxa 49 a código BT lá do site pode entrar lá no site e olhar que eu acho que significa branca tripla bom eu tenho duas unidades também bom esse lote aqui é LM8 tá então eu devo ter aqui pelo menos uma, duas, três umas cinco unidades aí ela está lá como referente de 210 mas ela é a LM8 isso aí pessoal lembrando que essas essa esse vídeo fica válido até dia 27 do 11 tá bom 27 do 11 de 2020 no dia 28 a gente faz um novo vídeo ou mais tardar no dia 29 vai ser no domingo e aí fala olha ainda tem essas essas acabaram então entre em contato com a gente pelo WhatsApp 18991470106 e faça aí o seu orçamento do frete lembrando que a gente não está utilizando mais o correio está usando transportadora então dependendo do lugar fica barato dependendo do lugar você precisa cotar aí para ver tá bom e tirar saber se ainda está disponível aquela cor você já vendeu tudo e esperava o próximo vídeo para falar o que tem e o que não tem um abraço um beijo que Deus abençoe vocês até a próxima e quem não é visto não é lembrado